Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vai ser um vídeo rápido, é um vídeo só para vos mostrar um género de um unboxing de uma compra que eu acabei de fazer. Foi mais um investimento para o canal, é um risco que eu corro. Posso estar a comprar demasiadas coisas e se isto for um projeto sem pernas para andar, acabo por ter muito investimento e pouco retorno. Mas pronto, há que arriscar. Eu fiz mais uma compra. Como vocês sabem, eu iniciei este projeto com uma Sony DSX, depois comprei uma câmera 4K, que é esta que eu estou a filmar. Tenho aqui, olha, esta é a caixa da câmera, esta é a minha Sony, a minha Sony que eu usava, é 1080p, também é Underwater. Comprei esta ventosazinha de 3 pegas, tenho aqui umas matriculazinhas, sem dizer nada, para usar como chapa das matriculas. Tenho mais este tripé, também comprei. Tenho aqui o meu drone, foi mais uma comprezinha, um género de uma prenda de Natal, que ainda nem sequer usei. Não vou ir com ele, não sei como é que isto funciona. Vou correr o risco de me mandar para o chão e isto estragar-se tudo. Mas pronto, quero-vos mostrar então a minha mais recente compra, que foi uma câmera. E aqui está ela. Esta é uma GoPro, é a GoPro 4, Euro 4. Comprei novinha, e está aqui arriscado, mas fui agora a abrir a caixa. É novinha na caixa. Acabei de comprar, vim da loja agora mesmo, é mais um investimento para o canal. Vocês tinham-se queixado que esta câmera, que é esta aqui, a Action Cam, tinha um som um bocadinho mais careta. E então, olha, para vocês não ficarem desgostosos, investi aqui nesta GoProzinha. E espero que desta já gostem mais. E é isto. Foi só isto que eu vos queria mostrar. Se forem fazer as contas, 300 e tal euros da Sony, mais 50 e tal euros nesta, mais 100 e tal euros do drone. Veja o preço da GoPro 4. Mesmo se ainda assim que a GoPro 4 é bastante cara. Mas pronto, há que investir. Se não correr bem, olha, vendo tudo e compro mais carrinhos destes para a minha coleção. Está aqui um VTi, um Escort Cosser, está aqui um Torredo. Está aqui um 205 GTI, está aqui um belo Supra, um 11 Turbo. Se isto não correr bem, olha, vendo tudo, compro miniaturas e brinco no chão. Está pessoal, espero que tenham curtido deste género de unboxing, género de vlog. Já é o segundo que eu fiz. Fiz o primeiro da prenda da Prozis. Este foi o segundo aqui com a GoPro. E é isto. Espero que tenham curtido. Um, gosh.